Oi gente, tudo bem? Aqui é a Pathy e hoje eu tenho uma dica super legal pra vocês que adoram assistir vídeos no YouTube mas tem consciência que não existe tempo suficiente no mundo pra assistir tudo que a gente quer A gente quer assistir vários vídeos, né? E tem vídeos que são muito compridos, outros mais curtos algumas pessoas que falam muito devagarinho, outras que demoram pra chegar demais no assunto outras muito prolixas, bom, vocês sabem de quem eu tô falando, né? Eu sou uma dessas que falo demais, demais, às vezes falo muito devagar, enfim Mas eu tenho uma dica muito legal que muita gente não sabe que é como assistir vídeos de forma mais acelerada no YouTube Assim você consegue otimizar mais o seu tempo, você assiste os vídeos de forma mais objetiva chega logo onde você quer, enfim, e consegue render mais o tempo de conseguir assistir mais vídeos no YouTube num momento só, né? Num dia só Então assim, ó gente, eu sei que muita gente já sabe dessa dica é só fechar o QX e partir pra próxima, mas muita gente não sabe Existe uma forma de você alterar a velocidade do vídeo Não vai se aplicar pra todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas que eu assisto no YouTube eu assisto em um modo acelerado, por quê? Porque a maior parte das pessoas fala de uma forma relativamente pausada Tem youtubers que falam muito rápido e você não consegue assistir na forma acelerada ou muito acelerada, às vezes você tem que aceleração um pouquinho Deixa eu explicar o que que é Gente, vocês pegam aí a caixinha do YouTube Aqui embaixo tem aquela rodinha dentada de configurações Cliquem nessa rodinha, vão em velocidade Vai tá em velocidade normal ali Vocês podem alterar pra um modo mais lento Óbvio que não é isso que vocês querem Ou pra um modo mais acelerado 1.25, 1.50 ou 2 Eu geralmente assisto os vídeos em 1.5 Dependendo do youtuber, eu tenho que assistir em 1.25 Porque ele já fala um pouquinho mais rápido E tem youtuber que fala tão devagar, mas tão devagar Que eu assisto em 2 Acompanha ali no cursor então Onde eu vou em até velocidade E daí das menores até maiores velocidades Vocês escolhem o que é mais adequado pra vocês Eu baixei agora esse programinha Pra mostrar o que que tá rolando na tela Pra poder mostrar pra vocês Onde que é que vai e tal Mas eu queria mostrar o vídeo acelerado, né Com o som acelerado Mas não consegui fazer o som funcionar, uma pena Mas aí no youtube vocês testam aí Vocês vão ver que maravilha que é essa dica aí Às vezes não é nem uma questão assim De assistir o vídeo inteiro Às vezes tem uma cena que é mostrando algo E você não precisa ver daquela maneira pausadinha Aí naquele momento você vai lá em 2 E você assiste aquele trecho na velocidade 2 Mais acelerada Quando interrompeu a pessoa volta e fala Ah, você diminui pra 1.5 Ou pra velocidade normal Eu gosto muito de iniciar o vídeo com a velocidade normal Pra eu pegar o tom da pessoa, né Pra eu ver como é que tá o tom da pessoa de falar Porque quando você muda a velocidade Você altera também o tom do vídeo, né Mas você pega toda a ideia Eu pra mim tá super automatizado E isso rende muito mais o meu tempo Então fica a dica pra vocês Usem esse recurso que vocês vão poder assistir mais vídeos Inclusive os meus Você que não tem paciência de ficar bem a hora assistindo meus vídeos Use o recurso da velocidade Que com certeza você vai otimizar mais o teu tempo no YouTube Espero que vocês tenham gostado dessa dica Um beijo pra vocês e até a próxima Tchau, tchau!